Agora não por aqui Tô ficando agora no sentimento Vai te fazer bem neste momento Quando a noite agora eu tô sofrendo assim Como você é o senhor Chora do que não vejo o saído É a mulher da minha vida Mas infelizmente eu fico a fez a gente se perdoar Chora do que não vejo o saído Vai te fazer bem neste momento Quando a noite agora eu tô sofrendo assim Como você é o senhor Chora do que não vejo o saído É a mulher da minha vida Mas infelizmente eu fico a gente se perdoar Eu sou o senhor É a mulher da minha vida Agora nós vamos Pode o que não funciona Vamos lá Vamos Vamos Vale Vamos Vamos Vam